Olha Temos tanto e quase nada Sonhos Não sei onde vão parar Todos Teus momentos divididos Medo Isso tudo terminar Sempre Num desejo quase louco Se eu te quero mais um pouco Você diz que tem que Deixar Minha sede insaciada Na desculpa mal armada De quem sempre quer fugir Sabe Não quero ser apenas mais um caso Tente Tente Deixar Que eu me sinta mais do que um amante Diga Diga Que nada mais te impede de ficar Deixe Que o amor seja mais forte que a pressa E que nada mais te interessa A não ser você ficar aqui Sempre Um desejo quase louco Se eu te quero mais um pouco Você diz que tem que ir Deixar 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 Fazer 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 Que eu me sinta mais do que um amante Diga que agora nada impede de ficar